Agora é o seguinte, o Bar da Dona Onça tem quase 17 anos, a Casa do Porco também caminha aí pra quase uma década, né? Tem um dado super recente da Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, que diz que o tempo médio de vida de um restaurante ou de um estabelecimento de alimentação fora do lar, pode ser um bar, um restaurante, em São Paulo é de 3,81 anos, 4 anos. Onde que essas pessoas que às vezes têm um restaurante, abriram um restaurante como um projeto de vida, estão errando? Pra que essa média seja tão pequena, né? Seja 4 anos, o tempo de vida de um restaurante é muito pouco. Tempo médio. É uma pena, né? Porque, obviamente, todo mundo que abre um lugar deve abrir com muito amor, né? Com muita paixão, com uma ilusão também de estar ali colocando o seu melhor. Mas, você precisa ter algumas experiências antes de abrir um restaurante. Primeiro, eu acho que você tem que trabalhar numa cozinha comunitária. Esse é o primeiro passo, pra você entender bem como funciona um bom prato, por exemplo, uma cozinha que atenda mil pessoas. Isso é um ponto importante como experiência, pra que as pessoas comecem a entender o trabalho a ser feito dentro de um restaurante. E, principalmente, pra aprender um pouco sobre a acessibilidade, em todos os seus sentidos, né? Tanto na parte mais vulnerável, quanto na parte que você vai atender ali o seu entorno. E aí, a parte, porque eu duvido que alguém em sã consciência vai querer abrir sem nenhuma experiência, um restaurante vai autoral sem nenhuma experiência. Existem chefes que abrem restaurantes autorais e que também fecham, a gente sabe, a gente conhece. Mas aí, são outras questões, né? São questões psíquicas, são questões de administração, são outras questões. Mas muita gente abre, familiar também, né? Que esses dados, esses números, né? São gerais. Então, eu sempre falo pra que as pessoas vivam numa comunidade. Vivam, eu digo, vivenciem uma comunidade pra poder não cometer tantos erros ao abrir um restaurante e se iludir, né? Ao abrir um restaurante.